Olá inscritos do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar sobre deficiência de ferro. O que você pode usar de forma natural para melhorar essa deficiência? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like, já comenta, tá bom? Então dê aí a sua opinião que você achou do vídeo e vamos ao tema, vamos falar sobre deficiência de ferro. O que fazer? Muita gente vai realizar exames e lá no resultado vem deficiência de ferro. O que fazer? Muita gente vem aí com aquela dor de cabeça, meu Deus, como melhorar isso de forma natural? Existe nas farmácias, nas drogarias, muitos produtos aí, feito à base desse mineral, base do ferro, você suplementa e você fica ok. Mas tem muita gente que quer buscar alternativas naturais também para ajudar. O correto é, se está deficiente de ferro, é suplementar e acabou, não existe mais nenhuma outra alternativa. A não ser que você deseja se ferrar com a deficiência de ferro, né? Mas naturalmente tem alguma coisa que pode ajudar, pode ajudar você a suplementar essa deficiência? E nós iremos falar sobre isso, tá bom? Lembrando que o que eu vou falar, você tem, lógico, que ter cautela no uso. Porque tem pessoas que quando descobrem que serve para determinada coisa, a pessoa vai lá, mete a cara e usa em excesso. Você tem que usar a quantidade necessária diariamente por um determinado período até você conseguir o seu objetivo, tá bom? Então, vou falar sobre o cominho em pó. O cominho em pó, gente, em 100 gramas, 100 gramas dele, nós temos aí 58 miligramas, né? São 58 miligramas presentes em 100 gramas de cominho. Então, se deu essa deficiência, basta você acrescentar na sua alimentação, ok? Não é indicado o uso por pessoas que têm alergia à substância, né? Se você tem algum ataque alérgico contra o cominho, ao uso do cominho, o recomendável é você não usar, buscar uma outra alternativa, tá bom? E se você não sabe se é alérgico ou não, se você começar a usar e surgir alergia, é parar imediatamente. Isso significa que você é alérgico ao cominho, tá bom? Também, pessoas que têm uma quantidade aí de peso ideal, que não está acima e nem abaixo do que deveria, não é recomendável usar por mais de 10 dias, porque com esse método você pode perder mais peso, você pode diminuir um pouco aí do seu peso. Então, para que você não perca o seu peso, se manter no seu peso ideal, é você usar somente por 10 dias. Após 10 dias, você tem que parar. Ou você ir alternando, você pode usar um dia sim, 3 não, né? Você pode usar também um período aí de 5 dias para 10, que você vai ter aí o efeito desejado. Você vai ter aí uma suplementação de forma natural que vai ajudar você se recuperar mais rápido usando o cominho. Lembrando que você não pode usar somente essa alternativa do cominho e deixar de lado a medicação passada, pré-escrita por um profissional que está acompanhando você. E aí, o que você achou do vídeo? Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até o final, até o próximo vídeo, se o criador nos permitir.